A gente já começa falando sobre esse jantar que aconteceu ontem, em homenagem a Gilmar Mendes. O presidente Bolsonaro participou desse jantar na residência oficial de Arthur Lira. São 20 anos do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. E essa confraternização reuniu ali integrantes do governo, aliados e opositores em meio a toda essa ofensiva do governo sobre a Petrobras, com a instalação de uma CPI. E justamente num dia muito tenso, que foi o dia da prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Quem tem mais informações sobre esse jantar é o nosso colunista de política, Josias de Souza. Olá, Josias. Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Vamos lá, mais um dia, né? Mais um dia. Eu queria muito ter acompanhado esse jantar. Como será que foi esse jantar? Que cardápio que foi esse desse jantar, hein, Josias? Sabe que foi ali a casa do Arthur Lira e fica às margens do Lago Paranuá, né? E de noite costuma dar umas muriçocas ali. Eu queria ser uma muriçoca dessa para presenciar, testemunhar esse jantar. Fabiola, você sabe que o único lugar onde magistrados e suspeitos deveriam se encontrar é nas páginas dos processos judiciais. Fora disso, os dois lados deveriam viver separados para sempre, até que a morte os juntasse. Mas, desafiando a lógica, o réu Arthur Lira ofereceu na residência oficial da presidência da Câmara um jantar em homenagem aos 20 anos da chegada do Gilmar Mendes ao Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá.